Cor chique demais, chique de doer Já tomamos banho, viu gente? As crianças já estão todas cheirosinhas E eu vim aqui esquentar o papá, né? E eu vim aqui, né? E eu vim aqui, vim aqui, vim aqui E eu vim aqui, né? Lá brilha, vim aqui, vim aqui Logo dojestão, vou sair Vouagar que já estávamos Eu sou só roch警, vim aqui Eu vou fazer Eu vou ficar V trabalho Dos SDGs Vira Embora Tchau. 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 Seja bem-vindos a mais um vídeo desse canal, gente. Tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem, porque aqui está bem. E vamos iniciar mais um vídeo, né? Gente, eu lavei todinho esse quintal aqui, ó. Eu nunca lavei o quintal todinho de uma vez só. Nunca. Eu sempre lavo uma parte e a garagem. Ao outro dia eu lavo uma parte e lá fora. Hoje não. Lavei aqui do lado. Lavei na lavanderia. Lavei do outro lado, garagem e lá fora. Mais satisfatório, né, gente? Tá tudo organizado, graças a Deus. Tudo limpinho, sem poeira, né? Que é o mais importante que esse tempo aí, né? Vamos deixar essas poeiras, ó. Bem longe daqui. Então, vamos começar mais um vídeo. Tô bem ansiosa, porque eu vou usar a minha coxa nova, gente. Nesta cama aqui. Eu espero que ela vai ficar muito linda, né? Aqui. Espero que vocês acompanhem aí também. E é isso aí. Bora pra mais um vídeo, ó. Quem é novo, já se inscreve no canal. Deixa seu comentário, seu like, que é muito importante, viu? E não esquece. Vai lá no meu Instagram. Lilia, mãe de três meninos. Vai lá e me segue lá, tá? Bora lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. A cama ficou bem simplesinha, viu? Não foi aquela cama chiquez demais, né? Mas já está pronta aqui a cama posta da semana já. Como vai ficar? Eu simplesmente amei, né? Gostei muito. Olha como que ficou, gente. Tudo muito simples, mas... Bem... Travesseiro eu preciso encher mais. Que às vezes parece que está caindo. Mas olha... A minha coxa nova lá da Pernambucana. A minha capa que eu comprei lá. E mais os travesseiros, né? Eu gostei bastante da cama posta. Ficou chique demais. Ficou chique de doer. Apapamos, viu, gente? Ó, eu fiz aqui uma carninha aqui, ó. Não sobrou nada. Ficou aqui a carninha. Fiz também repolho. Repolho não, gente. Couve, flor, couve. Ó, não sobrou mais nada. Graças a Deus as crianças comeram tudo, né? Aí também fiz aqui o arrozinho, ó. Aí tem o feijão. E aqui nessa panela, gente, que eu já cozinhei pra noite, que foi a beterraba. Realmente a gente vai comer a beterraba. Aí a beterraba daquela eu cozinhei pro almoço, né? Mas só, ó, que não ficou dura. Aí eu parti ela no meio e coloquei pra cozinhar mais um pouco. Aí eu vou deixar pra noite também. Aí tem a louça aqui, né? Que eu vou arrumar aqui agora. E também comemos junto com uma farofinha. Bem gostosa. As crianças comeram tudo, viu, gente? E bora lá. Vou deixar organizada aqui, né? As panelas eu vou deixar aqui mesmo, né? Pra noite. Porque uma que tá quente, né? Aí já fica aqui. Aí depois eu guardo elas de novo. Coloquei esse pano de prato, gente. Olha que gracinha. De bulezinho. Vou deixar ele assim, que aí fica pra noite. E vou organizar aqui, ó. Tchau, tchau. 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 Olha que limpeza que ficou aqui, gente. Só tenho que tirar essa roupa aqui do varal. Que eu vou tirar agora. Mostrar pra vocês aqui como ficou limpo esse quinto. A criança estava ajudando a colocar essa areia aqui dentro desse saco, gente. Mas eu acho que vai uns três sacos desse, olha. Aí eu vou ver se já coloco já aí dentro. Aí ficou uns lixinhos aqui, né? Que é pra colocar pro lixeiro. E as crianças ganharam pipa, né? Quem deu pipa? Minha irmã veio aqui e deu pipa pra eles, gente. Agora eles... Minha mãe rasgou. Minha mãe rasgou. Não rasgou? Tá tudo bem com a sua, né? Ó. Só rasgou a pipa. Minha mãe rasgou. Então vamos tirar, né gente, essa areia daqui Vamos deixar dentro de um saco Vamos ver, acho que vai melhorar E eu acho que vai caber, vamos ver se vai caber Se não couber, eu tenho um balde Mas eu não queria colocar dentro do balde Porque eu não tenho tampa Mas se for o último caso, eu coloco dentro do balde Amarrar aqui o cabelo Pronto Amarrar aqui 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 Minha bolsa Amarrar aqui 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 E I know that I was not always around I made you feel, feel alone You spent most of your nights just sitting on your own I should have done so much more Like giving you the things you asked me for And I know I was wrong It's what I try to tell you with my son Tell you with my son What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down But I hope that you've given me one chance to make you mine When I close, close my eyes You know that you're the only thing I see And it makes, makes me cry To think that you are no longer with me What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down But I hope that you give me one more chance to make you mine Woah, 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 woah What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Woah, 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 woah What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Roupa organizadas Já tirei tudo e dobrei tudo, gente Agora eu vou colocar as crianças aqui pra tomar banho Vamos tomar um banho Tá pingando ali o chuveiro Tem que ver o que tá acontecendo ali Ah não, é a água aqui Não é o chuveiro não, é a água Eu coloquei as plantinhas aqui Pra molhar e eu coloco aqui no banheiro E vamos tomar um banho Aí depois é eu Agora a gente não tem muita preocupação Tem entre aspas De banho Mas agora eu vou dar um banho A comida já está pronta Que tá aqui que eu mostrei pra vocês Que eu deixei aqui, gente Porque já é noite já, viu? Aqui já Já escureceu Já é noite E tem uma funcionária aqui trabalhando O que que foi? Papai, você sabe que eu vou dar uma de pipa? Uma rolexinha Ai, ai A minha irmã levou eles lá na pipa, né, gente? Pra comprar Agora eles estão todos encantados Esperando pipa Aí tem aqui, ó Coloquei bastante sabão, gente Na verdade, na hora que eu fui colocar Caiu Mas é bom que eu já vou aproveitar pra lavar essa roupa E mais outra roupa Aí eu estendei Estendi Que eu tirei, né? Aí eu estendi essa daqui que eu não mostrei, ó Que é roupa Capa de sofá Capa de cadeira E a capa Tá lá De sofá, tá lá na frente Nem vai dar pra ver Porque tá escuro Aí eu vou pegar aqui também Aqui no meu local de trabalho Vou levar a impressora pra lá Vou pegar a impressora Vou pegar o cortador Vamos pegar o que eu achar O meu negócio de luz aqui, tá? Vou levar umas coisinhas pra lá, gente Porque a noite hoje É uma criança É porque eu tô nos projetos novos Mais pra frente eu mostro pra vocês Então agora eu vou colocar as crianças pra tomar banho Que é o primeiro de tudo, né? Deixar aqui batendo Mais um pouco Vou desligar Porque já bateu acho que muito já, viu? Deixar um pouco Aí depois eu bato de novo Aí eu torço Coloco na vazia ali E coloco outra roupa Aí amanhã que eu vou enxaguar, gente Não vou enxaguar hoje, não Não vou Porque já tô cansada hoje Por hoje Já tô cansada Desse quintal Me pegou Sugou tudo Limpando esse quintal Então vamos, crianças Vamos tomar banho Já tomamos banho, viu, gente? As crianças já tá todas cheirosinhas E eu vim aqui esquentar o papá, né? Fritei o ovinho Que aí é um ovinho Pra cada um A beterraba, né? Que era de cedo E também O feijão Que eu esquentei Esse feijão ficou uma delícia, viu? Olha Muito bom esse feijão E o arrozinho também Que já esquentou Aí eu vou pôr pra eles agora Eles vão papar, né? Aí daqui a pouco Vão dormir também Vão dormir também Vão dormir também